Ladies and gentlemen, welcome to the world, one man, one and one survivor, today is the best day. Mais uma exclusiva, império musical. Mais uma exclusiva, império musical, império musical. Música 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 Fica, 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 F Opa, a gente vai Tuas tantas novas Simba e veram Ufa Tô, tá, te veram 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 Simba, o Leão Aô, o Leão, o Leão Aô, a gente vai, a gente vai Aô, aê, vamos Aô, o Leão Sucesso Break it up Aô, o Leão O Leão Aô, o Leão Aí, caiu Voz Aô, o Leão A gente vai jogar Oh, oh, oh Oh, oh A gente vai jogar Olha o som Deixa eu jogar Deixa eu jogar Deixa eu jogar Quero que eu vou jogar Diz um dos dos Aqui é o show Vamo, vim, vim Vamo, vim Vamo, vim Vamo, vim E essa Rádio Riding FM é demais, é demais, é demais, uma verdadeira loucura. Luísa, Luísa, vai. 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh oh I want to leave you days Reprending you to My savior in the world So we want to leave you days I want to leave you days Reprending you to My savior in the world Você o que? Você! I want to leave you days Come on, come on Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go We love you days Let's go I've got you many times I just have to lose my Seguro mais uma Internacional Não desistir, eu vou ficar, rapaz! Eu vou ficar, rapaz! Não é falar do meu nome não! Eu não preciso disso! É desocé, essa é a coisa do leão! Aí eu vou ficar! Tem que ter rotagem! Tem que ter rotagem! Reggae Live, o mais top do Brasil! Tem que ter rotagem! Você pode ter rotagem! Tem que ter rotagem! Eu vou ficar, rapaz! Eu vou ficar, rapaz! Eu vou ficar, rapaz! Eu vou ficar, rapaz! Isso! Ele vai ficar! E aí, cara, olha o que é que é o 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 que é. E aí, cara, olha o que é 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 o Olha que eu vou bichar, vou bichar Olha que eu vou bichar, vou bichar Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Malocordo, só faltou um formato de Jacerene Isso até fez, mongor Vem cá, vem cá, mátia, tô vindo, velho Epa, meu teu canal, como é que é, meu teu canal aí Meu teu canal, como é que é, vamos divulgar Alô, canal, aelha de estrelas Tá divulgando tudo Aelha de estrelas Mais um canal estourado Aelha de estrelas 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 B.J. Jr. Brooks A top dos tops Aqui é show Aelha de estrelas Obrigado.